Olá, sejam bem-vindos ao Martim Mix e ao Empower Brands Channel. Antes de avançarmos para mais um encontro surpreendente, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e de ativar as notificações para ficarem sempre a par de todos os episódios e estranhas. É o universo das empresas familiares que junta os dois protagonistas deste episódio. Ricardo Sousa, diretor-geral da Centro e 21 em Portugal e Espanha, ao ser desafiado a vestir a pele do jornalista, quis convidar Rui Miguel Nabeiro para esta conversa. Os dois empresários não se conhecem pessoalmente, o que acrescenta alguma expectativa ao que vai acontecer nesta surpresa. Mas antes, como é habitual, quisemos saber o que motivou Ricardo Sousa a fazer esta entrevista ao presidente executivo da Delta Cafés. Eu cresci com a Delta, eu e toda a minha geração, e sempre ouvimos histórias, e acima de tudo foi este crescimento, esta resiliência desta marca, desta empresa, e a sua base familiar, os seus valores familiares, e cria-me uma grande curiosidade para conhecer o Rui, que é o início de uma sucessão, e um empresário, um homem da minha geração, nascemos os dois em 1979. Acho que eu tinha aqui uma grande curiosidade para compreender e conhecer um bocadinho mais por dentro este projeto e este homem, o Rui Miguel Nabeiro. Vamos misturar ideias? O Rui Miguel Nabeiro Olá! Olá, tudo bem? Está tudo bem? Tudo, tudo. Muito obrigado por ter aceitido este desafio. Nada, só agora, é um prazer. É um prazer estar aqui. Um dia tão simpático. Tivemos sorte. Posso? Vamos lá. Eu também estou a gravar. Vá. Rui, vamos então a isto? Vamos. A primeira pergunta era mesmo perceber um bocadinho o que é que torna as empresas familiares tão especiais? Quais são os principais desafios e aquilo que as torna diferentes? Bom, especiais, eu acho que é mesmo a palavra familiar. Porque isso implica que há uma família. E depois é mais do que uma família. Porque no nosso caso, eu penso que o propósito da nossa empresa e daquilo que o meu avô sempre quis criar foi uma empresa onde todos nos sentíssemos parte dessa família que é essa empresa. Eu acho que essa é a principal característica. É uma componente muito mais emocional que se calhar numa multinacional. Eu nunca trabalhei numa multinacional, portanto não faço ideia. E aquilo é muito mais do que só negócio. Faz parte até da nossa identidade e daquilo que a própria família é. Eu acho que essa componente emocional torna as empresas familiares realmente diferentes. E acredita que a parte da resiliência da Delta e das empresas familiares em geral vem desses valores que estão intrínsecos dentro da empresa? Acredito que sim. Porque lá está, quando levamos para a emoção e para este lado de lutarmos por aquilo que é nosso, as coisas são absolutamente diferentes. Eu quero acreditar que as pessoas que trabalham connosco sentem isto tanto como nós. e isso faz muita diferença em momentos de crise como este, em que as pessoas sabem que, enfim, isto é nosso e temos que fazer com que aquilo que é nosso possa prosperar e deixar um legado. Isso faz muita diferença. Há uma palavra que o meu avô sempre foi usando muito, e o meu pai, enfim, que toda a família usa muito, que é a proximidade. e que se usou sempre muito em relação aos clientes. Sempre foi a base da construção do negócio, foi uma relação muito forte com os clientes. Mas isso acontece também com os colaboradores, porque não é possível a família ter proximidade com todos os clientes. Mas tendo proximidade com os colaboradores, eles acabam por levar essa mensagem, e esse espírito, quando vão para a rua visitar os clientes. e isso faz, de facto, diferença. Faz muita diferença. E depois de décadas de crescimento, de ultrapassar tantos desafios, com um líder tão carismático e com a presença ainda forte do fundador ao longo destes anos, como é que se gera essa presença tão marcante e se prepara uma sucessão? Quem está, enfim, mais à frente na idade tem essa responsabilidade de preparar o caminho. E no nosso caso, penso que somos uma equipa que funciona muito bem. Sobretudo o meu pai e o meu avô, são duas pessoas extremamente inteligentes e que têm dado esta abertura também a que os mais novos que têm ideias diferentes também as possam implementar. Não quer dizer que vai correr tudo bem, mas dão espaço. E isso vale muito e é muito importante. E acaba por nos preparar, porque de uma forma pragmática, se tivermos que ir contra a parede, vamos contra a parede, desde que a empresa não vá. Isso é que é importante garantir, mas eles estão lá a garantir que as coisas não acontecem. E, portanto, o caminho vai-se fazendo, de forma natural. Tem ajudado muito esta proximidade e o meu avô estar ali sempre a segurar o lembo com força, mas deixando-nos também pilotar. Tem sido um crescimento e uma aprendizagem fantástica. E os vossos almoços e jantares de família? São de facto família ou são reuniões de conselho de administração quase? O inevitável é falar sempre do trabalho e levar o trabalho para casa. Mas tentamos fazer o esforço de minimizar. E acho que cada vez mais devíamos ser capazes de o fazer. Tenta-se não, mas lá vai sempre qualquer coisa sobre trabalho ou uma notícia que estamos a ver que alguém está a beber um café e dizemos, mas aquele ainda não é nosso cliente. Temos que ir lá. Há sempre trabalho na mesa da refeição. A Delta, como a C321, somos marcas que estão à escala global em vários países. Como é que foi esse desafio da internacionalização da Delta, que é algo que nos dá muito orgulho, chegar a Espanha, ou chegar a outro país e beber um café Delta, ver uma marca portuguesa tão bem implementada? E, em particular, no mercado de Espanha, que foi um dos meus grandes desafios profissionais, foi levar a marca C321 para a Espanha. Como é que se serve esta internacionalização daquilo que é a vossa perspectiva? Em primeiro lugar, a internacionalização para nós é muito importante. Acredito que o mercado português é um belíssimo mercado para nós, mas como empresa, este passo no caminho da internacionalização é essencial para podermos continuar a crescer e para sermos uma empresa ainda mais sustentável do que aquela que somos hoje para o futuro. E há imensos desafios que muitas vezes nós pensamos que o negócio é o mesmo e é só replicar e não é. Temos que perceber os contextos laborais, os contextos legais, os contextos de negócio, até o consumo, como é que é feito. Em Espanha não se bebe café, as parece-se puro como cá. Bebe-se café torrefacto, que é uma forma de torrar o café diferente. Quando nós dizemos que o café português é melhor, podemos ter a certeza que é mesmo melhor, não é uma impressão. a forma como se torra o café é de facto diferente. E isso implica muitas adaptações e isso são desafios grandes. Mas no nosso caso tem sido um caminho muito interessante porque temos vindo a trabalhar com distribuidores, depois os distribuidores, alguns já não querem continuar o negócio e nós acabamos por pegar no negócio e foi o caso no Luxemburgo ou em França ou na Suíça que acabámos por ficar com os negócios e têm sido apostas muito interessantes e que nos dão uma capacidade também de crescimento como profissionais e não só a administração da empresa mas todos os colaboradores porque hoje temos a possibilidade de expatriar pessoas, nós temos portugueses a liderar estas empresas todas que nós temos e a irem trabalhar lá para fora enfim, ganhando também uma experiência extraordinária. Portanto, até para as nossas equipas é muito bom do ponto de vista do crescimento. Sem dúvida. Uma coisa que marca muito a Delta e que eu pessoalmente acompanho e me impactou bastante é o vosso ADN de responsabilidade social, o vosso envolvimento com a comunidade local em particular com o Campo Maior. Neste contexto de pandemia como é que viveram este momento e utilizaram esse ADN para dar mais à comunidade? Em primeiro lugar vivemos com muita preocupação e continuamos a viver com muita preocupação. O grosso do nosso negócio está no consumo fora de casa e infelizmente vemos que nem todos estão a conseguir resistir a esta crise e isso preocupa-nos e automaticamente uma das coisas que fizemos foi transformar a preocupação em como é que nós podemos ajudar e há um ano atrás no primeiro confinamento criámos uma startup nós gostamos muito de startups porque aprendemos imenso com as empresas mais pequenas e mais ágeis e trabalhámos no sentido de se criar uns vouchers em que nós financiávamos 50% do voucher e as pessoas podiam comprar um voucher que depois quando abrisse a restauração poderiam ir vestá-lo e em 15 dias conseguimos angariar quase 200 mil euros para os nossos clientes que aquilo era dinheiro porque percebemos que aquilo que era importante naquele momento era claramente ajudar financeiramente os clientes porque não iam ter capacidade financeira sequer para pagar salários alguns portanto de facto houve sempre aqui um ADN forte que excede o meu avô claramente de proximidade com a sociedade se nós não tivermos uma sociedade sem uma sociedade saudável nós todos não vamos ter negócio e portanto não nos podemos só preocupar com o nosso negócio temos de preocupar com o meio envolvente todo e isso obriga as empresas a terem um papel interventivo muito grande e se calhar cada vez maior no nosso ecossistema empresarial e na nossa sociedade porque temos uma obrigação todos de se temos temos que ajudar sem dúvida eu acho que hoje mais do que nunca não é um momento de oportunismo é um momento de dar de acrescentar valor absolutamente vivemos momentos complexos muito complexos e nesta também nesta eu falava nas startups e eu sei que o Rui gosta da inovação numa empresa com a antiguidade como a vossa e a vossa marca como é que encaram esta perspectiva de transformação digital nós por exemplo a nível do mercado imobiliário estes últimos 10 meses fomos obrigados a evoluir quase 10 anos e a acelerar muito estes processos com visitas virtuais e tudo muita coisa que está a acontecer do vosso lado como é que vem o futuro e as novas tecnologias e o impacto no vosso negócio quando se fala em transformação digital para mim é uma coisa mandatória as empresas hoje têm que fazer uma transformação digital e atenção que transformação digital não é ter uma página na internet transformação digital é dotarmos as nossas infraestruturas de uma capacidade de resposta mais ágil e mais eficiente e hoje há sistemas informáticos para tudo e depois claro há o outro lado da proximidade com o cliente porque há aqui ferramentas como as visitas virtuais ou como a possibilidade de comprar online que hoje é absolutamente essencial nós temos que também nos aproximar cada vez mais dos clientes e dos nossos consumidores e eu penso que a pergunta era uma empresa com 60 anos como é que isto consegue fazer não é? Consegue porque também não se faz do dia para a noite as coisas vão acontecendo e nós vamos adaptando e vamos criando procedimentos e tentando envolver as pessoas e temos uma forma de fazer tudo em que quem está a pilotar são as pessoas e as ideias saem do seio da empresa como é que deveríamos como é que poderíamos resolver este problema quer dizer em vez de dizermos como é que o problema se resolve perguntamos realmente as pessoas sabem sempre como é que se resolvem os problemas até qualquer operário de uma máquina sabe perfeitamente como é que se resolveria os problemas se calhar às vezes perguntamos é pouco às pessoas eu sou um crente que tudo isto e todas estas mudanças vão trazer benefícios agora obviamente nem tudo são rosas e portanto temos que ter a consciência como é que as coisas funcionam mas há muitos benefícios na qualidade de trabalho das pessoas em tudo nós temos é que saber aproveitá-las e enfim redefiní-las voltando agora aqui à empresa familiar eu também cresci com o meu avô com o meu pai todos com esse espírito empresarial de trocar as voltas ao destino controlar o seu próprio destino para o Rui sempre foi algo natural ou pensou em outras alternativas à parte de desenvolver na empresa familiar no projeto na Delta eu acho que tive aqui duas fases mais miúdo eu queria ser piloto portanto o meu sonho era ser piloto de aviação mas depois fiz fiz uns testes psicotécnicos que se faziam na altura no nono ano e deu-me lá que devia ser jornalista veja bem portanto devia estar desse lado agora a fazer-lhe a entrevista assim mas enfim o meu avô sempre foi insistindo muito tens que estudar para vir ajudar o avô e eu repetia muito aquilo tens que estudar para vir ajudar o avô e de facto a Delta foi-me entusiasmando ali uma fase quando já estava prestes a ter que escolher que universidade é que queria ir tirar o meu curso de facto a Delta começou-me a entusiasmar a possibilidade de trabalhar com o meu pai e com o meu avô e isso levou-me a que decidisse ir para a gestão e fui para a gestão porque acreditei que era uma ferramenta uma ferramenta importante que ia ali trazer para os poder ajudar e para poder ajudar a família também a enfim a desenvolver o negócio e a fazer crescer o negócio e sempre entrei com essa ambição o que é que eu posso fazer mais o que é que eu posso acrescentar e tive como eu dizia há bocadinho a sorte de ter uma família que me deixou que me deixou fazer e que me deixou crescer e isso é extraordinário e portanto estou-lhes muito muito agradecido Rui, e hoje no dia de hoje e olhando para o futuro qual é que é ou como é que define o seu propósito profissional e pessoal? A ambição que tenho e se podemos usar a palavra ambição é de enfim de fazer crescer o negócio de uma forma sustentável por forma a que a empresa e a família também esteja sempre muito unida e muito próxima e mantenham aquilo que são os valores que o meu avô deixa e que o meu pai também vai sempre vivendo com base neles e esse processo de continuidade cada um com a sua atitude que pode ser diferente esse processo de continuidade para mim hoje mais do que nunca é uma coisa muito importante e seria obviamente algo que me deixaria muito feliz deixar às próximas gerações uma empresa extremamente sólida próspera e de facto ainda mais global do que aquilo que é hoje Sui muito obrigado por este momento de nada obrigado e obrigado pelo desafio espero ter respondido à expectativa nos podemos dar um aperto não pá irrita-me isto pá o Ricardo fez um trabalho extraordinário foi um excelente entrevistador preparou-se muito bem e acabou por ser uma conversa muito agradável que acredito que nestas partilhas sai sempre enfim muito conhecimento para nós os dois e para quem teve a assistir seguramente é mais difícil entrevistar do que ser entrevistado mas o Rui facilitou muitas coisas muito fluido e acima de tudo muito em conta aquilo que eram as minhas expectativas as minhas curiosidades sobre as empresas familiares as dinâmicas e este tipo de colaboração e partilha de ideias é fantástica havia havia apostas na Delta estavam lá já a girar mas tenho a certeza que ninguém ganhou eu nunca quis tentar adivinhar porque eu sabia que ia ser alguém improvável e foi e portanto acabei por ganhar a aposta